Hoje é o dia mundial do turismo e aqui no Brasil aumentou o fluxo de brasileiros em destinos nacionais e também de estrangeiros que vêm até aqui conhecer as nossas belezas. No setor hoteleiro, a ocupação de leitos de hospedagem cresce a cada mês. O número de novos hotéis em construção no Brasil também demonstra o otimismo do setor. São 124 hotéis que devem abrir as portas para os turistas em 93 cidades, mais de 5 bilhões de reais em investimentos até 2026. O Giovanni é dono de uma rede de hotéis em Pirinópolis, Goiás, cidade turística a 150 quilômetros de Brasília e conta que percebeu na prática a chegada de mais turistas. Aqueceu o mercado, esse mercado começou bem aquecido nas áreas de interior do Brasil, inicialmente, depois as capitais começaram a sentir de maneira mais rápida esse aquecimento. A recuperação do turismo também é verificada no número de estrangeiros. Até agosto, segundo a Embratur, o Brasil recebeu mais de 1 milhão e 600 mil visitantes de outros países. E só até maio deste ano, os gastos desse grupo superaram 2 bilhões de dólares. A malha aérea de voos internacionais, tendo como destino o Brasil, também cresceu. O número de chegadas de voos internacionais em agosto foi o maior já registrado desde o início da pandemia. Foram 4 mil desembarques. De janeiro a maio, foram criados ou retomados 84 voos internacionais. Esse número já superou a toda a entrada de estrangeiros do ano de 2021. Nós estamos numa retomada do turismo, saindo daquela pandemia que foi terrível, que aconteceu o mundo inteiro. Tivemos as fronteiras fechadas. E esse número nos alegra muito. Tivemos as fronteiras.